A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pessoas Morre aí, padrãozinho Ah, o bico É ok Tipo, meio que tanto faz Acho Você tá triste e morto Vamos marcar um rolê depois Cara Eu odeio andar Faz aquilo lá, sombra Legal Sabe de uma coisa, sombra? Às vezes Eu quase não te odeio Aí, fantasma A gente se vê depois Show O que é isso?